E aí pessoal, começando aqui mais um vídeo, pessoal, estou aqui de volta com Modern Combat 5 E galera, estou jogando aqui, acho que 2 vs 2, é isso daí E vamos que vamos pessoal, estou jogando aqui, batalha de equipe E a minha arma não é das melhores, mano, então eu tenho que ficar com bastante atenção aqui Nossa senhora, que isso, velho, não dá, não dá, galera, não dá É que enfim, consegui matar, mas também ele estava panguando ali, então estava um pouco mais fácil O cara morreu lá, ó Vem, 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 nossa mano, ele ainda explodiu, velho, ele ainda explodiu a granada, se não me engano Ele passou, nossa, o cara está atrás de mim, não dá, não Olha lá, galera, vou pegar essa arma aqui, que provavelmente é melhor que a minha E ela tem uma mira muito longa, velho Nossa, a bomba sumiu aqui, velho Se alguém passar ali, já era Nossa, a mira é muito longe, velho Toma, se ferrou, ainda matei, ainda Vamos lá, galera Bom, ali, pelo visto é onde eles vêm, né Ah, velho, agora não dava Beleza, 3 barra 4, mano Até que está indo Por mais que esteja super na desvantagem Por causa dessa arma aqui Está tranquilo, está tranquilo Eita, porque eu estou voltando, mano Beleza, o cara está ali, o cara está ali, o cara está ali, ó Bora Ah, o cara está atrás de mim, velho Morri Alguém vai morrer para a minha granada Se eu tenho certeza Olha aí, ó Nossa O cara varado ainda, velho Da era, morreu Cadê o outro, cadê o outro Nossa, mano O tiro dele é muito sinistro, velho Muito sinistro Onde vai botar a cara? Nossa, o cara estava em cima A treta está sendo na base mesmo Matei Boa Agora vamos ver, né Ah, mentira O cara me deu um tiro só, velho Não é possível que a arma daquela consiga matar no tiro só Ah, joguei Consegui jogar a granada Vamos ver se ele vai conseguir bater Ele chegou bem perto, mas não deu Mano, os caras não estão nem deixando a gente spawnar, velho Os caras estão colados ali mesmo Dá uma volta no mapa, velho Para ficar meio Ficar um pouco mais difícil, né, cara Matei, varado ainda Ah, maldito Tá imbatível, né Também os caras não deixando a gente spawnar Vê se pode Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vou dar a volta por aqui, mano Quero pegar os caras tudo por trás Os caras não estão aqui mais Ah, não deu Ah, mano Tava pintando a época Pra poder dar facada Eu não consegui Beleza Já nasci aqui num lugar diferente Vamo lá, então Deixa eu ver aqui O que eu consigo de vantagem, mano Os caras estão colando aqui, velho Tô bolado já Tô bolado Os caras estão sinistro Os caras não tão perdoando não, mano Tô nem dando espaço pra respirar Vou dar assim, grana bem no canto Assim, ó Ah, maldito Trás de mim, cara Ele viu ainda eu jogando granada Beleza, vamo lá Matei O fogo mais conseguiu matar Vou pegar a arma dele Ah, não deu Tá aqui, ó Quer ver? Focou, mano Focou, que eu não mato o cara Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo passar por aqui Mano, essa daqui Essa daqui tá sinistra, velho Maldito Matei Já consegui matar Ferrou, mano Vambora, vambora, vambora O cara aqui, ó Matei Nossa, nossa, nossa Que tiro, hein Que tiro, mano Ah, maldito Olha o que que ele fez, cara Ele subiu Pra eu poder pegar Todo mundo ali em cima Maldito, velho Beleza Tá de boa Matei Ah, já era Trás de mim Não dava Não dava Não dava Eu tinha que me tirar do dano Então vai ficar mais difícil ainda Isso Ah, mano Ele passou Isso Por cima da bomba Tá bom Consegui matar o cara, não Não foi uma bomba, velho Vambora, vambora Vou passar aqui Vou junto com meu colega Se ele morrer Eu já pego E aproveito Tá aqui, ó Tá aqui, ó Só assim, mano Só assim Cê é louco, velho Só espero Ah, pás Que emoção, mano Pra matar os dois, velho Matou os dois É brabo Que os caras spawnam Num lugar totalmente diferente Dá nem chance pra gente Mas a gente tá perdendo A gente tá ganhando, não Boa Aproveito que o cara Fico parado ali Consegui ganhar E Ah, tô por pouco, hein Cadê o cara? O cara tava aqui, mano Não, não tá aqui, não Mas a partida foi da hora, mano Foi da hora Matei 14 Nossa, velho Deixar a granada aqui também Assim, no meio do nada Assim, ó Sai, 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 sai Deixou tudo embarassado Vai vir Nossa Nossa, matei, velho Matei demais Vai acabar, vai acabar, vai acabar, hein Vai acabar aqui de último Volta, 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 volta Ah, o cara na minha frente, velho Nossa Mas é isso daí, galera Se vocês curtiram Deixa o like É super importante Se inscrevam no canal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo, galera Fui